Hum, só de ver esse feijãozinho, ó, feito como em casa, não dá vontade de vivo, anda aqui pra Feijão Brasil, aquela comidinha brasileira. Aí vem cá, não resisto, mostra. Mostra isso aqui. Hum, o cheirinho tá tão bom. Olha, isso aqui é muito gostoso, é Feijão Brasil, comida brasileira, a gente sabe, né, Gabriela? Sim, sim. Olha só a variedade que tem aqui. Aliás, isso aqui são os pratos quentes, mas tem as saladas também, tem as sobremesas. E você pode tabulear tudo isso no almoço de segunda a sexta-feira, por quanto? De segunda a quinta, 13 reais. Ah, ok, porque na sexta-feira tem o bacalhau, tem... Bobó de camarão. E aí quanto? E aí sai 14 reais. E sábado, domingo e feriado? 17 reais. Ai, que gostoso, sábado, domingo e feriado. Tem feijoada, não tem? Tem uma quebra de peixe, bobó de camarão, tem carne seca. É bom demais, tem toda essa variedade pra você já vir saborear e com certeza sair daqui satisfeitíssimo. Feijão Brasil é assim. E quero dar uma dica, viu? Tem happy hour. Que dias que tem esse happy hour? Quinta e sexta-feira. Quinta e sexta-feira? Sim. Uma musiquinha, um ambiente super acolhedor. Você vai adorar, viu? Por lá de cá nós separamos alguns pratos que são servidos no jantar alacarte. Que prato é esse aqui? Esse é o arrumadinho. Hum, tá arrumadinho. Moqueca de peixe, carne de sertão, carne seca, o leitão apururucro, as famosas e o pequeno Brasil. Quer dizer, não dá vontade de vir voando aqui pro Feijão Brasil? Tá todo mundo te esperando, viu? Aqui na Alameda Santos, 1189. E o telefone qual é? Gabriela? 3266-3792. Ai, gente, não dá, viu? Não dá pra resistir. Você tem que vir provar Feijão Brasil. Não dá pra resistir.